Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou com esse microondas aqui Acabei de abrir ele E vou mostrar para vocês o defeito dele Tem aqui as microchaves da porta Responsável por liga e desliga Quando abre e fecha a porta Essa aqui do meio Que é a chave de 3 Eu vou tirar ela aqui e vou mostrar para vocês Que ela que está com defeito Está sem pressão nenhuma O interruptor dela quebrou lá dentro Então no caso Essa microchave tem que ser trocada por uma outra Em bom funcionamento E essa aqui já não tem mais utilidade E esse é o defeito desse microondas Está aqui a outra microchave Para fazer a troca A diferença Dá para sentir que ela está clicando Vocês conseguem ver no vídeo Ela é diferente e não está emperrada E essa aqui está com defeito Vou tirar aqui os conectores Porém tem que gravar bem o local de cada um Porque eles tem que entrar na mesma posição O vermelho com o marrom é no meio O amarelo é aqui em cima E o preto é embaixo O amarelo é em cima na direção do pininho Tem que ser igualzinho Então às vezes para não confundir Eu faço assim Eu tiro um Coloco um Aí eu tiro outro E coloco outro Não tiro os três de uma vez Que às vezes confunde E acaba errando Aí ele queima fusível Por estar na posição errada Tirei esse Prontinho Agora eu vou colocar a chave de novo Lá na posição Tá? Prontinho Vamos lá pessoal Vamos fazer agora um teste dele funcionando Eu coloquei só um cabo nele Porque ele estava sem um cabo Vou pegar um copo d'água E botar ele para funcionar Voltei O copo de água que eu acabei de pegar na torneira Tá funcionando normal a lâmpada Bonitinho Tá? O ligue e desliga Vou colocar um minuto aqui Tá funcionando legal Vamos ver se ele está esquentando bem Lembrando né Que eu fiz a troca Com o circuito dele Para a troca dessa microchave Com o defeito E a colocada do cabo Que estava sem cabo de energia Tá? Aparentemente é só esse defeito mesmo Eu fiz os testes da peça Das peças no multímetro Nenhuma está em curto Por isso que eu já liguei ele Só que agora tem que ver Se está esquentando bem Porque dependendo do problema O magnetron com defeito Pode não estar em curto Mas pode não estar esquentando No microondas Tá? Tanto quanto o capacitor também 7 segundos Já está acabando Eu acho que A água já está esquentando Um minuto Pessoal Vocês já conseguem ver A fumaça pelo vídeo Tá? Tá saindo bastante fumaça Foi só um minuto Não tem como segurar O dedo aqui dentro Ele já queima o dedo Isso é sinal De que o magnetron As peças de alta tensão Estão funcionando muito bem Tá? Então é isso Esse foi o defeito Desse microondas Agora eu vou só Limpá-lo Resolvido Microchave com defeito Tá? Microondas Não funciona Não liga Pode ser defeito Apenas na microchave Tá? Quando ela emperra Ela queima o fusível E você pode trocar de fusível E ele vai continuar queimando Tá? Não é somente Pé sem curto Se o microondas Parou de funcionar Desligou de repente Pode ser microchave apenas Beleza? Beleza?